Então, bom dia, falando agora de Anselmo, então Anselmo, hoje Santo Anselmo, também um filósofo medieval, viveu entre 183 e 1139, a filosofia dele é totalmente voltada para Deus, a discussão de o que é Deus, seus conceitos e temas, então ele debate o que é Deus e separa esse debate da existência de Deus, então ele debate a existência de Deus e a essência de Deus, o que é Deus. Anselmo, então, chega à conclusão que Deus tem uma existência a priori e outra a posteriori, ele encontra quatro provas a posteriori da existência de Deus, a primeira seria que as pessoas sempre buscam Deus, tem uma tendência natural para Deus, as pessoas buscam sempre coisas que sejam boas, a segunda é qualitativa, é preciso tirar o que contém as qualidades do mundo, então as pessoas têm qualidades, as coisas têm qualidades, elas vieram de algum lugar, seriam de Deus. A terceira seria a causa final das coisas, o argumento da causalidade, então existe uma causa, a causa última que você vai procurando, a causa de uma coisa, de uma outra, você vai procurando a causa final, tem que ser alguma coisa, então seria Deus. A quarta prova é a perfeição. Então, para Anselmo, a vontade humana, ele debate a verdade também, nesse âmbito aí da discussão sobre Deus, e a vontade humana seria dirigida pela vontade divina, que foi revelada ao mundo por Cristo. Então, a busca da verdade, da razão, seria a vontade humana sendo guiada por Deus e para obter a revelação da verdade por Cristo. Para ele existem dois tipos de linguagem, a linguagem interior e a linguagem exterior. Um influencia a outra. A linguagem interior seria eu comigo mesmo, meus pensamentos. irmãos, eu, por exemplo, na oração, e já a linguagem exterior procede pelos signos. Então, para ele se debate também a liberdade, esses dois tipos de liberdade, a liberdade da vontade e a liberdade como ausência de necessidade interna. O verdadeiro mal é a injustiça, então ela é sempre algo negativo, o mal é a pura negação para ele. Então, respondendo as questões sobre Anselmo, a primeira é D, as pessoas já nascem com um instinto de Deus, a 2 é B, a 3 é A, e a 4, essa seria vocês dissertarem sobre Anselmo, tratando de justiça, verdade e liberdade para ele. Então, isso está bem claro no vídeo aí. Bom dia para vocês.